Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 63, quinta-feira, 25 de julho. Durante a visita a Marcelinho, Marcelo se sente perturbado com a presença de Eduarda. Ele disfarça, fazendo o possível para provocar a ex-mulher, que devolve suas observações na mesma moeda. Flávia avisa a Ninha que vai viajar. Atilio elogia o talento de Isabel para os negócios e Helena fica enciumada. Zilá conta a Milena que a transferência de Nando para São Paulo foi arquitetada por Branca e Rose. Helena convida Marcelo para fazer uma nova visita a Marcelinho à noite. A pedido de Orestes, Nando liga para Sandrinha e fala como se estivesse em São Paulo. Satisfeito com o resultado da reunião que tiveram, Atilio e Marcelo trocam elogios. Leonardo surpreende Branca, remexendo as gavetas de Arnaldo no escritório. Quarta-centesta? Olha só. Plan ofoca a bol volta. E aí? Trou o Project-Colo de Boa.